Depois de bater dois recordes no número de casos de contaminações no final de semana e superar a marca de meio milhão de casos de covid-19, a epidemia do novo coronavírus segue avançando no Brasil. Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registradas 623 novas mortes em 24 horas, chegando a 29.937 o total do número de óbitos. No mesmo período, mais 12.247 contaminações foram acrescentadas aos registros, com o número sobe para 526.447 o total de pessoas infectadas no país. A Organização Mundial da Saúde alertou também nesta segunda-feira que a América do Sul ainda não chegou ao pico da epidemia do novo coronavírus, inclusive no Brasil. O diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, informou ainda que não há como prever quando isso vai ocorrer, mas que a região é a principal preocupação da organização. A Organização Mundial da Saúde. 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 A CIDADE NO BRASIL